Famalicão homenageou os professores do Conselho aposentados no último ano letivo. Este ano foram 10 os docentes homenageados que se aposentaram no ano letivo 2016-2017, mas apenas 4 compareceram nesta cerimónia promovida pela Câmara Municipal. O presidente Paulo Cunha considerou que este é um reconhecimento justo a todos aqueles que se dedicaram à muito nobre tarefa de ensinar. A todos um agradecimento pelo percurso, um agradecimento pelo trabalho, um agradecimento pelo resultado. E que também já é habitual um pedido em jeito de desafio para que a função da docência não termine, continuarei a ser chamado como professores. Estou certo, mesmo aqueles que foram vossos alunos, quando se causarem convosco na rua, vamos chamar de professor, porque é assim que vos conhecem. E por isso o eixo em jeito de desafio que vos faço é que nunca deixem de ser os professores que sempre foram. Para Paulo Cunha, esta homenagem evidencia também o quanto a Câmara Municipal aposta na educação. Homenagear os professores é uma forma que a Câmara Municipal tem também para evidenciar o quanto aposta na educação, para evidenciar o quanto a energia que consome no processo educativo com a nossa comunidade. E sabemos que em todo o processo educativo são diferentes e múltiplos intervenentes, mas o professor é aquele que ocupa o papel principal neste processo de aprendizagem, neste processo de ensinar, de transmitir conhecimentos, de fidelizar as pessoas ao processo de aprendizagem. Entre os professores homenageados estava António Pinto, que foi diretor do agrupamento de escolas de Ansancio I. Com 37 anos de carreira docente, o professor não escondeu a sua satisfação por esta homenagem prestada pelo município. Para mim, significou o reconhecimento do trabalho, da dedicação, que nós, professores, em fim de carreira, demos aqui à cidade de Vila Nova de Famalicão. E é gratificante chegarmos ao final da carreira e vermos o nosso trabalho reconhecido pelo município de Vila Nova de Famalicão. A cerimónia iniciou e encerrou com dois momentos musicais, protagonizados pela cantora famalicense Helena Fernandes.